Grupo RCN, paga o seu boleto? Paga, tem uma... paga dois anos. Já tem dois anos? Tem dois anos que o Grupo paga meu boleto. Meu também, já são cinco anos que o Grupo RCN vem pagando meu boleto. Só que, ó, não é só mais só eu e você e toda a equipe, não. É verdade. Nossa audiência, os clientes aí das nossas empresas parceiras, o Grupo RCN tem pagado muito boleto, viu? E o que é legal nessa promoção do Grupo RCN Paga Meu Boleto, que não é sorteio uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias. Aqui é sorteio todo dia, gente. Todo dia. Todo dia a gente tá sorteando dinheiro, né? Todo dia, Albert. E agora a gente vai saber quem foi o sortudo ou a sortuda, né? Vamos lá. Quanto ganhou lá na Band FM? Vamos lá, vamos lá, que agora tem sorteio, tem sorteio do Grupo RCN que paga o seu boleto. Isso aí. Então, você que ligou, você que participa comprando nas empresas que são parceiras do Grupo RCN na promoção, que paga seus boletos, fica atento que o sorteio vai sair agora. É, vai levar 400 reais, 400 reais pro telefone final 0107. Final 0107 é do Rogério Rodrigues de Oliveira. Rogério Rodrigues de Oliveira acaba de faturar 400 reais da promoção do Grupo RCN e paga seu boleto. Ó, e não é ele que não ganha sozinho, não. É isso mesmo. Como ele fez a compra na multisoldas, o vendedor, o William, ganha 100zinha também. Então, foram aí 400 reais pro comprador, o Rogério Rodrigues, e mais 100 reais pro vendedor da multisoldas, o William, levou também. Maravilha. É legal participar de uma promoção dessa, né? Ô, coisa boa. Todo mundo ganha. Participa você também. Grupo RCN, paga seu boleto. Não fica aí fora, não.